Somos crianças Que não guardam brinquedos Que gritam em terra Por tantas bobagens Somos meninos Homem de louro O que achamos primeiro É o nosso cruz Por que não Pensar Que a paz é Melhor Que a vida é Eterna Que Deus é Maior Que a luta é constante Mas não Uma guerra Que o mundo corre aqui dentro Para o mundo melhor Para o mundo melhor Para o mundo Que o mundo corre 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 Para o mundo Para o mundo melhor Para o mundo melhor Para o mundo melhor